Fala rapaziada, tranquilidade, é o seguinte mano, o início do vídeo vai ficar uma qualidade muito, meio bosta né, enfim, mas vou falar aqui já, tá, antes de eu soltar o vídeo pra vocês, enfim, foi um corte que eu troquei ideia com a rapaziada no domingo, tá, a gente tava fazendo live em outra plataforma, eu não tava on aqui no YouTube, não tava ao vivo no dia, só que quem tá acompanhando todos os domingos aí, a gente na outra plataforma, a gente assiste filme, essas coisas, sabe o que aconteceu, então, queria tá compartilhando isso com vocês, porque eu acho que vocês, é, preciso saber também, beleza, é, hoje é dia, dia 20, é, bom, queria tá avisando vocês aqui já, e até o final do mês, se o canal não tem um crescimento legal, infelizmente eu acho que eu vou tá dando uma parada, tá, rapaziada, de tá fazendo conteúdo e tal, live, essas coisas, querendo ou não, é muito cansativo, tá, a gente tá fazendo live todos os dias, eu faço live de segunda a domingo, exceto nas terças, que no caso é o fogo pra dar uma descansada, tá, que é o dia que a minha esposa também tá folgando, que ela trabalha, mas enfim, é, mano, rapaziada que tiver iniciando agora, mano, queria dizer que, tipo, é muito difícil, tá, é muito complicado, é, tá crescendo aqui na, na plataforma, tá, tanto do YouTube e qualquer plataforma que for, é, infelizmente, é, é assim, acontece, é, queria frisar aqui também, porque rapaziada, pensa que a gente recebe todo mês, tá, não, rapaziada, a gente recebe a cada três meses, então é muito difícil pra gente tá mantendo as coisas, tá, eu falo questão de casa e tal, questão financeira, mas eu vou tá soltando o vídeo pra vocês entenderem mais ou menos, tá, então, meio que foi um desabafo, queria deixar claro aqui, eu não quero que vocês sintam pena de mim, mas eu tô compartilhando isso com vocês, porque eu tô sentindo de compartilhar, porque vocês me acompanham, vocês merecem saber disso, tá bom, então, mano, é, não precisa deixar like nem nada, só vou soltar o vídeo aqui mesmo, depois eu vou privar, tá, é, somente pra membro, então, basicamente é isso, é, tá deixando o vídeo rolar aí, e, só pra deixar claro aí também, não precisa sentir pena nem nada, porque eu acho que faz parte, é, do ser humano, todo mundo, é, chora, no caso, no vídeo eu choro, tá, rapaziada, enfim, troco uma ideia sincera com vocês, então, mano, assista esse vídeo com atenção, é, e é isso, tamo junto. Salve, rapaziada, é, seguinte, mano, aproveitar que eu tô ao vivo aqui, queria trocar uma ideia com vocês aí, sobre, sobre o futuro do canal, sobre a questão do canal, é, é, tava pensando aqui, esses dias, e, acho que eu vou tá parando de, de tá fazendo conteúdo e tal, fazer live, é, eu acho que não tá dando um, tipo, as lives que eu fiz essa semana, graças a Deus, deu um engajamento legal, mas, tá foda, porque, a cada três meses, né, que a gente tira pagamento e tal, do, do YouTube, e, questão da Twitch aqui é bem mais difícil, tá ligado, e, já tinha tempo já que eu tava querendo trocar uma ideia com vocês, e, assim, é, tava pensando em, em parar, né, com os conteúdos, infelizmente, é um, 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 um bagulho que eu, é um bagulho que eu amo de verdade, fazer todo dia, tá ligado, só que, só que tá foda, questão de, de conta, essas coisas, tá ligado, pra pagar, fora que, pra quem não sabe, eu, tenho família, né, e tal, tenho minha esposa, tem a irmã dela, que mora com a gente, que tem, tem os problemas dela e tal, só que, tá foda, velho, de, todo dia tá fazendo as coisas, e, parece que não cresce, cara, sinceramente, é muito desanimador, a gente tá todo dia aqui, e, parece que não vai pra frente, cara, todo santo dia se dedicando, trabalhando, tá ligado, gente criticando, sempre tem gente que vem criticar a gente, e todo dia a gente tá aqui fazendo conteúdo pra vocês, é foda, velho, tipo, eu queria trocar uma ideia, eu vou tá fazendo um vídeo, é, vou tá repostando, vou tá postando lá no YouTube, é, explicando certinho, eu tava pensando em, em parar pra, sei lá, arrumar um emprego, algo do tipo, porque realmente tá, tá difícil, rapaziada, eu acho que, tem gente que chega aqui, e acho que a gente tá só jogando por jogar, mas não, eu levo isso aqui como um trabalho, não é à toa que, que todo dia eu tô aqui, é, trazendo conteúdo pra vocês, tá ligado, é, não só eu, mas o, o Magu também, né, todo dia aí, só que, só quem sabe, realmente, é quem, quem faz, velho, todo dia tá aqui, e, assim, mano, eu fiquei muito feliz que essa semana, o, o engajamento do canal deu uma melhorada, mas, querendo ou não, alguns jogos, pesa, né, tipo, você vai fazer um jogo, a rapaziada não gosta, é normal, e, às vezes, você tá fazendo, é, tá fazendo um outro jogo e tal, pô, você tá gostando de jogar, a rapaziada tá curtindo, então, assim, é difícil, porque, como eu disse, a cada três meses que a gente, que a gente tira pagamento, então, fica difícil, velho, porque, todo mundo sabe, todo mundo que tem casa, que mora com o pai, com a mãe, enfim, todo mês tem que tá comprando, né, as coisas, eu falo questão de comida, esse tipo de coisa, e, realmente, pra viver disso daqui, é complicado, aí, eu tava conversando aqui com a minha esposa e tal, é, sobre algumas coisas e tal, que, querendo ou não, vocês podem ver que eu comecei a, desse dia pra cá, fazer live, é, de madrugada e tal, porque, tipo, mano, eu tô querendo crescer, eu tô focado nisso, tô, realmente, é, empenhado em, em crescer, velho, só que, eu não sei o que que tá acontecendo, que, infelizmente, é, o YouTube parece que não tá divulgando a gente, tá ligado, eu não falo só a questão do YouTube, tipo, o Twitch também, tô fazendo live de segunda a sábado, tá ligado, e, domingo, eu faço aqui na, na Twitch, mas, de segunda a sábado, eu tô fazendo nas duas plataformas, né, e tal, e, tava pensando bem aqui, velho, é, eu vou ver ainda, vou, acho que vou fazer live até o final do mês, e, eu quero, quero ver como é que vai ser o crescimento do canal, e até o final do mês, tá ligado, se eu ver que tá na mesa, é, eu vou tá parando, velho, de fazer o que eu gosto, tá ligado, eu amo fazer isso daqui, todo dia, eu tô aqui, trazendo conteúdo, é, é, uma parada que eu faço de coração, tá ligado, que, realmente, eu amo fazer isso daqui, cara, só que tá muito difícil, mano, Mas é isso, rapaziada Mas vamos ver como é que vai ser até o final do mês Eu espero que Eu não tenha que parar de fazer Uma das paradas que Que eu amo, tá ligado? Tá fazendo aqui todo santo dia Mas tá difícil a Eu falo questão financeira, tá ligado, rapaziada? Tipo, eu não sou muito de ficar Falando e tal Desse tipo de coisa, mas Infelizmente a gente tem que Tem que vir aqui trocar uma ideia com vocês Eu acho que Antes de eu fazer qualquer coisa Enfim, optar em parar Mesmo de fazer os conteúdos Eu queria estar trocando essa ideia com vocês Mas Realmente era muito difícil, cara Força guerreiro Tamo junto, hein, mano Obrigado pelos três aí Mas é isso, mano Tipo, questão de dívida Mesmo, tá ligado, rapaziada? Porra Isso daqui é um bagulho que Eu amo fazer Todo dia eu tô aqui Quando eu não tô jogando sozinho Tô jogando com a rapaziada Sempre tá tentando trazer um conteúdo Mas É Às vezes quem tá de fora Critica a gente, tá ligado? Ah, mano É Isso não é trabalho Ah, isso não dá certo Arruma um emprego Não sei o que Então É foda, velho É foda, tá ligado? Então assim Eu espero que Eu espero que Que até o final do mês O canal Cresça o máximo possível, tá ligado? Tô gostando de trazer uns conteúdos Aí de alguns jogos Que eu tô jogando Zerei o Resident Evil 4 Mano, joguei até às 11 horas, velho Virei a noite jogando Só que É muito É muito difícil, cara Você Você ficar bem mentalmente É Sabendo que você tá fazendo aquilo Que você gosta todo santo dia E parece que não tá dando certo Tá na mesma Às vezes Parece que vai melhorar Só que do nada Você decai Então Porra É um bagulho que Que mexe muito Tá ligado? Com Com o psicológico da gente Mas é isso, mano Queria tá Falando isso pra vocês Deixar avisado Se caso Eu Der aquela sumida Tá ligado? Mas eu vou tá deixando avisado Certinho Espero que eu não tenha que fazer isso Mas É isso, mano Tamo junto aí, Lorde Ramon Da viadão Obrigado por estar acompanhando a gente Sempre aí Valeu aí, rapaziada Pelo apoio De sempre Mano Pior que eu tentei fazer isso Tipo Eu trampava a diária Tá ligado? Eu tinha arrumado um Serviço no No condomínio E eu trampava a diária Acho que era ganhando 50 pontos O dia Eu trabalhava das Das sete A Meio dia Depois ficava em casa Só que o que acontece? Era muito cansativo, mano Serviço pesado mesmo E tal E aí Eu tentava chegar em casa Pra fazer live Não conseguia Entendeu? Eu ia tentar fazer live, cara Não conseguia ficar 30 minutos Ficava 30 minutos na frente do PC E já tava cochilando, mano Então tipo Realmente não dava Entendeu? Mas é isso, mano Tchau 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 Tchau